Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. Deixe o seu like aqui embaixo e vamos começar direto para o assunto. Você pode conseguir um envelopamento completamente grátis, hoje mesmo ou, na verdade, até amanhã. A Epic Games anunciou a seguinte nota no Twitter oficial deles. Esteja entre os primeiros a seguir o The Kid LaRoy na batalha e receba recompensas grátis no jogo. Entre nos Sonhos Selvagens do The Kid LaRoy, no caso, o evento ao vivo que fica liberado hoje, 27 de janeiro, 8 horas da noite, até o dia 28 de janeiro, 8 horas da manhã, para receber o envelopamento Reverberação. Isso daí, é claro, você vai receber o envelopamento a partir do dia 3 de fevereiro, mesmo que você consiga o desbloqueio dele hoje, tá bom? Então, acesse o show até amanhã, 8 horas da manhã, para você conseguir um envelopamento grátis até o dia 3 de fevereiro. E notem que a Epic Games fala, esteja entre os primeiros para conseguir recompensas grátis no jogo. Talvez tenham mais recompensas. Por que dia 3 de fevereiro, Insider? Por que esse envelopamento ainda não está nos arquivos do jogo? Possivelmente a Epic Games vai inserir na próxima terça-feira, dia 31, junto com uma atualização massiva, que já está preparada para ser lançada na semana que vem, da versão 23.30. Ou seja, você entra no show a partir de hoje até amanhã, 8 da manhã, para que na semana que vem você receba um envelopamento grátis. Lembrando, essa próxima atualização vai ser muito importante, porque a gente tem uma série de bugs para serem corrigidos. Um deles, por exemplo, não sei se todos vocês separaram, mas no final das partidas você não consegue mais fazer emote quando você vence. Alguns poucos jogadores gostaram dessa mudança, eu imagino porque quando você perde daí você não precisa ficar assistindo o oponente fazer emote. Mas sim, isso é apenas um bug, a Epic Games já confirmou, e a correção dele chega junto com a próxima atualização. Então um dos bugs vai ser isso, dancinhas no final da partida vão retornar a partir de terça-feira que vem. Outro detalhe também, ontem a Epic Games já anunciou oficialmente a skin do Clube Fortnite desse mês, que é essa skin aqui, a Silvia. Definitivamente uma skin muito bonita e as recompensas ótimas também. Possivelmente um dos melhores clubes Fortnite que já não chegam há muito tempo para a gente. E um detalhe importante é que eles informam na nota oficial do blog, quem possuir o pacote Clube de Fevereiro também vai receber uma tela de carregamento futuro forjado até o fim do mês. E ainda tem mais, eles informam. Mas a Silvia não é o único membro do grupo. O traje do pacote do Clube de Março vai ajudá-la na batalha. Os jogadores que adquirirem os pacotes do Clube de Fevereiro e Março de 2023 vão receber a picareta magistral, que é adequada para uma grande aventura. Fique por dentro de todas as informações sobre o pacote do Clube de Março ainda em Fevereiro. E bom, a skin do Clube de Março possivelmente vai ser essa daqui. Por quê? Ela também fez parte de uma lista de skins concept, da mesma forma que essa skin oficial aqui do Clube de Fevereiro. Olhem só as semelhanças na roupa e também no estilo da skin. Possivelmente, então, vai ser o companheiro de batalha dela. E definitivamente, assim como a skin de Fevereiro, se essa for mesmo a skin de Março, ela com certeza faz muito sentido com a temática da temporada. E eu, particularmente, acho mesmo esse o melhor clube que já veio para a gente aí nos últimos meses. Bom, outro detalhe bem importante. Daqui a 11 dias, a gente vai estar desbloqueando o Geraldo, o Geraldão do Fortnite, no passe de batalha. Lembrando que, depois que você é liberado daqui a 11 dias do Geraldo, também tem mais uns dias para que você consiga as recompensas extras dele. Muitos jogadores estão jogando forte, mas para pegar o estilo dele e a skin, afinal, é praticamente o que resta do passe de batalha. Mas, de qualquer forma, vamos ver. Com o próximo update, a Epic Games deve estar reabilitando o perk dos balões, do redeploy e, possivelmente, o Deku Smash sendo removido do jogo. Pelo menos, é uma possibilidade, mas ainda não confirmado. Lembrando que, a gente também vai estar recebendo diversas novas skins, possivelmente várias delas, fazendo parte aí das listinhas de skins concept, que a Epic Games já enviou para todos os jogadores há algum tempo. Bom, essas então foram as informações e novidades de hoje. Vídeo curtinho, afinal, não tem muita novidade acontecendo. Vamos ver o que chega aí na terça-feira que vem. Lembrando, hoje, 3 horas da tarde, estou ao vivo na Twitch. Você pode assistir a minha live, acumular ponto e trocar por V-Bucks. E hoje também vai estar rolando sorteio de V-Bucks para todos os inscritos da live. Então, te espero lá, 3 da tarde. Link aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.